NETO Qual que é o seu nome? Neto. O Neto veio com quem, Neto? Sozinho. Sério? Eu moro em sua alma e eu... Tânia. Tânia. Oi, Neto. Você tava conversando... O que aconteceu, Neto? A gente tava batendo um papo, conhecendo você, você falou que mora do lado. Nada, não. Você deu um pulinho aí, rapaz? O que aconteceu? Alguma coisa ruim. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não. Qual que é o seu nome? Tânia. Ele. Você fez por ela? Nada. Feio Tânia, menti. Eu tava com o que eu senti, Tânia. Troca de lugar. Melhor trocar, melhor trocar. Quer sentir alguma coisa? Não. Não, eu vou trocar com ele. Troca, troca. Isso, troca com o lagartixa. Essa é... É, porque o... Pessoa do lado aqui, escuta. Ah, e agora o que vai ser problema, né? Você falou que você mora aqui do lado. Aqui perto. E... Primeira vez que veio aqui? Primeira vez. Nossa, rapaz. Que interessante. Se você tiver esse... Paraí que tem coisa aqui, ó. Achou Jorge agora. Espera aí, Sani. O que aconteceu aqui, ó? Eles tão de compro aqui? Não sei... Foi você? Ela é criancinha, ela é criancinha, às vezes não sabe o que que é. O que ela pensa em você? Que viliscou. Que viliscou ela? A da... A da... A da... É isso aí. Peraí, troca aqui de lugar. Não, não, mas foi ela que viliscou pro Lagartixa. Eu vou trocar com o Lagartixa, peraí. Não, mas é que ela... Peraí. Eu vou fazer um negócio melhor aqui. Vem você aqui pra cá, ó. Tá. Vem pra cá. É. Senta aqui, você aqui, ó. Não, senta aqui. Desculpa. Jorge. O Larga, o Larga. Pode? Pode beliscar ainda. Não pode beliscar, tá? Não pode beliscar, tá? É. Não pode. Não pode. Não pode. Tchau, vai. Vamos direto. Tá de sacanagem. É o Jorge que fez isso, né? Pode. O Jorge, quem mais? Hã? Hã? É... Qual que é mesmo? Lagartixa. E o sobrenome? Ticha. Ticha. É um absurdo, né? É horrível. É feio. Você vem aqui e paga ingresso. Você prefere mudar de lugar? Prefiro. Mas ela tá sentindo também. Faz o seguinte, ó. Vou por você. Porque aqui, essa galera que tá aqui em cima, é um absurdo. Melhor sentar ali. Onde você tá sentado? Não, aqui, ó. Onde você tá sentado? Onde você tá sentado? Você veio com quem aqui? Você sozinha. Vem cá. Senta com aquela moça ali, ó. Ali é melhor. Isso. Vem cá. Na frente. Não, porque a gente fica muito preocupado. Melhor sentar ali no cantinho. Melhor sentar ali. Senta com aquela moça ali, ó. Senta aí. Não, naquele canto ali. Senta aqui, ó. É. Senta aí. Agora não tem mais problema, porque é um absurdo o lagartinho. É, porque a gente fica preocupado, porque as pessoas estão aqui sentadas. E aí, essa pessoa sente, fica pescando as outras pessoas. Isso não é legal. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. A gente fica muito preocupado com isso. Muito bem. Muito bem, porque a gente tem o pó, não é isso, Edu? Exatamente. Olha lá. Tem o pó. Trouxe um pó aqui, ó. Chamado pó hipnótico. Olha só que legal. Gostoso. Gostoso esse pó, né? Bom, né? Olha só. Esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Sério. Olha só que cheiroso esse pó. Tudo bem? Jorge, né? Isso é... Jorge... Só... João, né? Jorge e João, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou embora com o senhor desse jeito. Bom senhor. Quem é o senhor? Tá me cutucando aqui. Quem que foi? Que absurdo isso. Foi sim. Absurdo isso. Foi? Vem cá, vem cá, vem cá. E você vê que não é o pessoal que tá aqui na frente. É qualquer um, né? Povo sem educação. Isso aí que eles vão ver. Pra ficar... Coisa feita. Que absurdo, viu? Opa. Ah, o pó aí atrás. Ah, é o pó. Foi bem? Tudo bem? Seu nome é mesmo? Tati. Tati. Abre a mão pra mim. Não. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você prefere ficar conversando comigo o ano a gente inteiro ou você prefere mim? O que é que você guia? Hã? É bem. É bem. É bem. Eu não consigo fazer isso com você hoje. Não, não, não. Não, 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 não. Não consigo. Abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Tá aqui. Se você quiser ficar conversando comigo a gente fica assim. Uau, salva demais! Isso aí. Fique profundamente. Vamos lá, amor. Apoio da por cada vez mais! Dá uma bola na sua mão, tá? 4! Ó, vou te ensinar, peraí, peraí, vou te ensinar, peraí. Peraí, peraí, vai ensinar aqui, vamos lá. Ah, tá com o marido, vai lá. Ó, isso. Calma aí, né? Somente que eu encosto agora 3, 2, 1 olhos abertos. Chegou em casa, vamos supor, vai. Você dá, peraí? Você quer sair? Oi, tudo bem, amor? Você quer jogar botebol? É, você quer jogar? Joga a bola, tá aí, torrando o saco. Não, 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 não. Tudo bem, amor, tá? Abre a mão. Esse é o pó. Só o seu gasto no rosto, você dorme, só isso. Entendeu? Já no final, te vendo esse pó.